Dicas para o seu roteiro se você vai gravar um vídeo. Bom, fica ligado depois da vinheta para saber mais. Opa, 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 antes da vinheta, eu quero falar para você que isso são apenas algumas dicas. Se você quer mais para se tornar um especialista, por assim dizer, em criar roteiro, se você quer ficar bom nisso mesmo, eu tenho uma dica para você. O Edu Lima, da eCreators, tem um curso falando como gravar vídeos pelo celular. Só que lá tem várias coisas também sobre iluminação, equipamentos, roteiro, como criar um bom roteiro, várias dicas. Se você tem dificuldade, ele te ajuda muito. Inclusive, eu fiz esse curso e posso te garantir que tem várias dicas que estão top demais. Além disso, lá tem algumas sobre edição de vídeo no PC, chroma key e até mesmo como escolher o cenário perfeito para a sua gravação. Bom, eu posso te garantir que está top demais. Se você ficou interessado, link na descrição. Entrar na descrição é só clicar no título, é isso mesmo. Bom, agora sim, já falei tudo o que eu precisava falar. Vamos para a vinheta. Bom, sem enrolação, vamos falar de roteiro. Ah, roteiro. E que não necessariamente gosta, mas que precisa para gravar um vídeo muito bom. Para não ficar enrolando falando, mas... Bom, o roteiro é muito essencial num vídeo. Então, eu vou te dar algumas dicas agora. Então, se você ainda não me conhece, eu sou o Matheus Poloni. E eu estou aqui nesse vídeo para te ajudar a fazer um bom roteiro. Dicas e também como fazer. Bom, a primeira dica não é tanto uma dica. Mas sim, eu vou te falar algumas coisas. Como por exemplo, se você tem dificuldade para escrever palavra por palavra em roteiro. Porque você vai fazer um vídeo longo. Ou você tem dificuldade para pensar no que escrever. Bom, você não precisa fazer isso. Se você conseguir, você pode escrever algumas dicas. Como por exemplo, você vai fazer um unboxing, né? Quando você faz um unboxing, normalmente você não sabe como é o produto antes de você abrir ele. E no unboxing, você vai abrir o produto e falar dele. Então, provavelmente vai ser a primeira vez que você vai mexer com o produto. Então, o que você pode falar? Você pode primeiro ver o que alguns vídeos falaram sobre esse unboxing. E você também, como você não sabe ainda como é o produto, provavelmente. Você pode escrever dicas. Por exemplo, se você viu esse vídeo. É o vídeo de um fone. Primeiro você pode falar do fone. Ah, fala do áudio dele. Depois, fala do microfone. Depois, fala do LED. Você pode escrever isso. Você não precisa escrever palavra por palavra. Mas, Matheus, é necessário escrever um roteiro? Sim. A não ser que você domine 100% do que você está falando. Agora, uma dica direta ao ponto. Na mosca. No alvo. Bem no centro. Bom. Seja criativo. Um bom roteiro. A pessoa consegue ser criativa. Nos primeiros roteiros vai ser difícil você pensar assim. Você vai demorar um pouco mais. Mas, logo depois, você vai fazendo, 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 fazendo vários roteiros. Que, com várias dicas. Inclusive, as que eu estou dando nesse vídeo. Você vai se tornar o mestre do roteiro. Sim. Então, seja criativo na hora de fazer um roteiro. Fale tudo o que você precisa. Seja direto ao ponto no seu roteiro. Porque, em vídeos. Ou palestras. E, até, em meus discursos. Porque, roteiros não são apenas para vídeos. Se você vai fazer uma palestra. Ou, se você vai fazer um discurso. Você precisa de um roteiro. Para não acabar gaguejando. E, também, porque. Muitas vezes, quando você não tem um roteiro. Você fala várias coisas. E acumula tempo. E, as pessoas não gostam disso. Se for um vídeo. Com certeza, elas vão sair dele. E, vão para outro. Então, seja direto ao ponto. Eu tenho certeza que você vai conseguir. Com as dicas que eu estou te dando nesse vídeo. Quer mais uma dica muito boa para roteiro? Bom, se você quer uma dica muito boa. Que eu te dou. É se inscreve aqui no canal. Para ficar por dentro de tudo. Inclusive, dos vídeos que estão vindo. Sobre roteiro. Sim, a gente vai ter mais de um vídeo. Então, essa foi a parte 1. Três dicas essenciais para o seu roteiro. Vai ter mais algumas com mais dicas para você. Bom, é isso nesse vídeo. Te aguardo no próximo. Continua com a tela final. E... Falou! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti